Gente, eu tava com muitas saudades, muitas saudades dele, do nosso sensacionalista quadro Não Convide Pra Mesma Festa. Os protagonistas de hoje são duas lideranças mundiais na política. De um lado, Barack Obama. Do outro, Glaze Hoffman. Conta tudo, Paulinha. Vamos começar com essa treta. Acho que a Glaze Hoffman, que é a deputada federal do estado do Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, ficou bem braba aí com a citação a respeito de Lula, feita por Obama. Não só ali no livro dele, mas talvez até na entrevista com o Bial, né? Que ele ficou ali, político, mas talvez não chamasse o Lula de meu cara. Não fosse assim tão amigo quanto imaginavam. Bom, vocês sabem, no livro do Obama que acabou de sair, ele coloca ali que, apesar dos feitos do Lula, ele é uma pessoa, digamos assim, sem escrúpulos. E que o governo do petista foi sem permeado por corrupção. Então, a Glaze achou por bem colocar em pratos limpos essa relação e fez um post lá no Twitter que a gente vai conferir agora. Ela disse assim, Obama passou oito anos fazendo guerras e espionagem e a serviço da indústria de armas e do establishment de seu país. Acobertou um vice investigado por corrupção e quer dar conselhos ao Brasil. Tem que explicar a sua participação no golpe e na Lava Jato. E aí, junto desse tweet, ela colocou ali uma matéria do Huffington Post que trata, entre outros pontos, dos casos de espionagem ali da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos durante o governo Obama, que foram revelados pelo ex-agente Edward Snowden. Vocês se lembram disso? No Brasil, foram grampeados a comunicação da então presidente Dilma Rousseff, além de 29 números de telefone relacionados ao governo, incluindo do então ministro da Casa Civil, António Palocci, e do então secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. Será que eles podem ir na mesma festa? Nunca estariam na mesma festa? Eu não sei. Muito bem. Gente, eu sei que o assunto é muito bom, mas é um minutinho para cada. Paulo Figueiredo e essa festa aí? Barack Obama e Glaze Hoffman, como seria? Está cedo para comprar pipoca e assistir? Não. Se eu estivesse no WhatsApp, eu estava usando aquele stickerzinho Briguem, desgraçados. Briguem. Formem grupos e briguem, né? Eu estou morrendo de rir, né? Porque eu vivi para ver o Obama, o queridinho, o ídolo dos progressistas, se transformar num traidor da esquerda, né? Aliás, na entrevista que ele dá para o Pedro Bial, tem um momento que ele vira e fala assim, ah, na época que eu chamei o Lula de O Cara, eu não conhecia todos os casos de corrupção do PT. Eu achei um ato falho, ele disse, eu não conhecia todos os casos de corrupção, conhecia alguns, e ainda assim ele era o cara, ou seja, corrupção era ok, ele só exagerou na dose. Tem muita semelhança entre o Lula e o Obama. Os dois foram, 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 são filhos do mesmo fenômeno, né? Esse componente populista progressista, esse fetiche simbólico de um presidente que veio debaixo dos oprimidos, no caso dos Estados Unidos um negro, e no caso do Brasil um nordestino pobre, isso seria como uma espécie de ápice do progresso nos tempos modernos, né? Perfeito. Foram dois presidentes desastrosos, dois desastres pro Brasil e pros Estados Unidos. Muito bem, Joel, como é que seria essa festa? Pois é, a gente vê aí que os extremos se tocam, né? Paulo Figueiredo, acho que você concordou um pouquinho com a Glaze Hoffman ali, quando ela fala do Biden, né? Então a coisa tá se, os extremos se tocam no espectro. Só que ela, ela levanta, gente, essa maluquice que a gente vê volta e meia, aparecendo na mídia brasileira, especulações de esquerda, que a Lava Jato seria a filha do Departamento de Estado americano, da CIA, numa operação pra tirar a esquerda popular do poder no Brasil e voltar à direita, vender a Petrobras pros americanos. Se o plano era esse, eles foram muito incompetentes, né? Até hoje a Petrobras não foi vendida pros americanos, continua com controle do Estado brasileiro, que utilizou no governo Dilma muito mal, inclusive, detonou a Petrobras, detonou o Brasil, a má gestão que ela teve, sem falar de toda a corrupção. Então é uma teoria da conspiração totalmente curada, que ninguém mais acredita e que a Glaze Hoffman repisa aí. Acho que ninguém vai continuar acreditando.